Eu sou o Jô Santana, idealizador do musical Cartola, estou muito feliz de estar em Belo Horizonte nesse grande projeto Teatro Movimento, que faz essa circulação do teatro, a importância de fazer teatro. Foi a minha primeira experiência com teatro hoje e assim, para uma primeira experiência foi surpreendente, eu já tinha tido contato com outros tipos de arte, mas é totalmente singular, é um trabalho muito bom que realmente mexe com a gente. Para nós, que somos do interior de Minas, do Centro Cultural Casa de Teatro, é um prazer e uma satisfação estar aqui participando do projeto Teatro Movimento. Olá, eu sou Flávio Baurac, um ator brasileiro, que ama ser ator, ama o teatro e acho de grande importância o teatro em movimento, que é exatamente o que a frase diz, teatro em movimento. Movimenta o teatro para nós também, da comunidade, da Serra e diversas outras comunidades de Belo Horizonte. Então, só temos a agradecer mesmo ao Teatro Movimento, a Rubim Produções por essa iniciativa. Eu, Virgínia Rosa, estou muito feliz de estar em movimento com essa iniciativa do Teatro em Movimento, trazendo o teatro para você. Vem pro teatro! Vem pro teatro! Vem pro teatro! Bora! Vem pro teatro! Vem pro teatro! Vem pro teatro! Vem pro teatro! Legenda Adriana Zanotto